Estar em um lugar em pleno mês vocacional, em que 150 estandes têm o objetivo de promover vocações. Nós estamos falando da cidade da alegria, um dos pontos mais badalados pelos jovens que participam da JMJ em Lisboa. E para mergulhar em toda essa animação, vamos acompanhar a reportagem de nossos correspondentes, Roger Ferrari e André Rosa, que mostram tudo para nós. Do primeiro dia de JMJ até sexta-feira, dia 4, a Juventude Católica tem endereço certo, além dos atos centrais. Localizada no Jardim Vasco da Gama, o portal ao fundo não esconde onde nós estamos, Cidade da Alegria. Neste recinto, os jovens peregrinos poderão encontrar caminhos que os levarão à misericórdia e à reconciliação. Um espaço pensado que compreende a feira vocacional, onde os jovens vão poder estar em contato com diversos movimentos, associações, comunidades e ordens religiosas. Cheguei aqui um pouco menos de uma hora e vejo que é realmente incrível. Caminhando até aqui, há coisas diferentes acontecendo em diferentes idiomas. Mas também é a mesma coisa acontecendo, porque em vários idiomas estão todos louvando a Deus. Tem sido uma experiência única. É a primeira vez que a nossa ordem religiosa participa de uma Jornada Mundial da Juventude. Este é o lugar certo para discernir, para descobrir uma vocação. Estamos muito felizes e nos sentimos abençoadas por estar aqui. Dentre os 150 estandes de promoção vocacional, o estande da Canção Nova. Hoje é o nosso primeiro dia de trabalho e a gente já encontrou, desde aqueles que não sabem quem é a Canção Nova, não conhecem nada, até aqueles que passam pelo estande e veem e dizem, ah, Canção Nova! Seja que conhecem do Brasil ou sejam que conhecem aqui de Portugal. E tem sido uma experiência boa de falar do carisma, de falar do Padre Jonas. Eu, enquanto vocacional da Comunidade Canção Nova, começo a perceber, assim, toda essa variedade, perceber como a nossa igreja é linda e rica. E isso me motiva cada vez mais a dar passos para realmente me doar e servir essa igreja que tanto amo. Além da feira vocacional, os peregrinos que aqui buscam essa alegria verdadeira vão sempre encontrar uma capela com Jesus Eucarístico exposto e a face da misericórdia de Deus exposta no sacramento da confissão. Neste Parque do Perdão foram construídos 150 confessionários e um deles acolherá o Papa Francisco, que vai confessar alguns jovens na sexta-feira. Os horários e idiomas disponíveis para as confissões podem ser consultados pelo aplicativo oficial da jornada. Momentos de testemunho, alegria e encontro com Deus. Quem passa pela cidade da alegria com certeza vai ser provocado a olhar para a sua própria vida e a descobrir um caminho como resposta a Deus e ao seu designio de amor.